Olá, pessoal da liderança do PT na Câmara, num bolão, ganhou a Mega Sena, 120 milhões, 2 milhões e meio para cada um. Eu digo a vocês que eu jamais ganharia. Sabem por quê? Não. Não é o que vocês estão pensando. É que eu não jogo, nunca joguei, e cada vez que eu não jogo eu ganho. Ganho aquilo que eu deixei de jogar. E só aposto em mim, sempre apostei em mim. Aí o ganho é certo. Eu estou contando isso só para a gente pensar a respeito. Não transferir essa aposta que deve ser na gente para o papelzinho. Mas vamos lá. Bom, o dia começou com uma operação da Polícia Federal, atrás do líder do governo no Senado. O senador Fernando Bezerra Coelho. Ele é da família Coelho, lá de Petrolina. Um filho dele é deputado federal. É o júnior que também foi alvo dessa operação. autorizada pelo ministro Barroso, do Supremo. Outro filho, Miguel, é prefeito de Petrolina. Só para lembrar, um tio dele, Nilo Coelho, foi governador de Pernambuco, foi presidente do Senado. É uma família de políticos. E ele era ministro de Dilma, ministro da integração. E é a partir daquela época que a Polícia Federal está investigando, que teria recebido da construtora Queiroz Galvão, na transposição das águas de São Francisco, no porto de Suape, com recursos da refinaria Abreu e Lima. O que dá de falar essa refinaria Abreu e Lima? Ele é líder do governo e foi, no mesmo dia, já entregou cargo ao Palácio do Planalto e mostra que não tem influência do presidente sobre a Polícia Federal. Aliás, o diretor da Polícia Federal, contrário do que disseram as notícias, está mantido. O ministério também não foi reformado, ao contrário do que disseram as notícias. E o presidente vai a Nova Iorque, ao contrário do que disseram as notícias. Acho que está na hora de dar uma olhada nisso. Bom, agora, o pior que aconteceu foi, na noite de ontem, o texto que o Senado enxugou, tirou aquelas, eu chamaria de falcatruas mesmo, da lei eleitoral, a maior parte foi mantido. Voltou para os deputados e os deputados mantiveram aquilo que eles tinham acrescentado. Mantiveram quase tudo. Inclusive, o seu dinheiro, o meu dinheiro, para construir sede de partido, para pagar multa de partido que tiver cometido alguma irregularidade contra a lei eleitoral, para pagar passagem aérea de quem quer que seja. É incrível. Além da propaganda eleitoral. 19.040 inserções de 30 segundos para os partidos políticos no primeiro semestre do ano que vem. Não é nem a propaganda eleitoral que vai vir no segundo semestre. 19.040. E dá para dividir esses 30 segundos em 15 segundos? Aí vai, você sabe para onde, 19 mil vezes duas, 38 mil inserções. Nem o maior banco do Brasil é capaz de pagar uma publicidade dessas. Mas nós somos capazes de pagar. Pagar indiretamente porque as empresas de rádio, televisão e tal, que vão ter que divulgar isso, vão descontar nos impostos. E aí nós vamos ter que pagar mais imposto porque vai faltar imposto. É uma coisa incrível. Vejam só, o PT e o PSL, para citar os dois maiores e os outros têm da mesma forma, um tem 56 deputados, o PT e o PSL têm 52, vão ter 40 inserções nacionais em rede e 1.080 inserções regionais. Os menores, como o PSOL que tem 10 deputados, o PSC que tem 8, para citar os antagônicos, vão ter 20 inserções nacionais e 540 inserções regionais. Bom, a reação, o PSL, o Novo, o Podemos, o Cidadania e o PV vão ao presidente da república pedir veto. E dizer que já basta o fundo eleitoral de 1 bilhão e 700 milhões. Essas inserções aí de que eu falei dá mais ou menos 1 bilhão que não vão pagar de imposto. É uma coisa... é incrível isso. Bom, enquanto isso o pacote anticrime continua sendo desidratado. Só inventam coisas para defender os bandidos e não para defender a gente. Os inocentes que andam na rua, que são assaltados, que são assaltados em suas próprias casas. Vejam só um caso de hoje em Santa Maria, que é uma cidade dentro do Distrito Federal, próxima de Brasília. Os três irmãos estavam saindo de casa de manhã cedo, 6h30 da manhã, e foram atacados dentro de casa, na garagem, quando iam pegar o carro, por três assaltantes. Um dos irmãos foi ferido a bala, o outro irmão foi ferido a faca. O terceiro irmão reagiu e pegou um dos assaltantes. Sabe o que aconteceu para o terceiro irmão? Foi preso e vai ser processado por lesões corporais contra o assaltante. Vocês não vão acreditar. É verdade. É verdade, é aquela história lá, porque o artigo 25 do Código Penal diz que legítima defesa é a reação moderada e que ele não reagiu moderadamente, ele bateu muito no assaltante. Gente, vendo um irmão balhado e outro esfaqueado e queriam que ele fizesse carinho no assaltante? É incrível. Foi preso e vai ser processado. Bom, então, no pacote anticrime é esse espírito que está lá. Não, mano, temos que proteger o pobre assaltante. Entrou na casa ali, ele só queria levar o carro. Os comparsas dele só deram um tiro e esfaquearam outro. Imagina, ele foi agredido. É isso que esse pessoal que está tratando do pacote anticrime, do juiz Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, essa é a cabeça. É incrível. É incrível. Mas, enfim. Mas tem outras coisas incríveis que aconteceram hoje. A ministra Carmen Lúcia ficou furiosa. Diz que não é possível uma coisa dessa. Ela que já foi presidente do Supremo, chegou lá, no Supremo, um processo de um subprocurador do Ministério Público Federal, se queixando da chefe, a procuradora que saiu essa semana, a procuradora Raquel Doge, porque ela não deu para ele uma vaga na garagem. Gente, vaga na garagem indo para o Supremo. De certo, se encorajou, porque eu vi o Supremo tratando de aditivos de cigarro, aromáticos, tratando de preferências sexuais das pessoas. Aí se animou, disse, não, eu vou reclamar para o Supremo a minha vaga na garagem. É incrível. É o nosso país. Bom, a operação Spoofing, aquela operação que prendeu gente, que estava se fingindo de outra coisa, para entrar nas mensagens, nas redes sociais, no computador, de gente da Lava Jato, do juiz, então, juiz Sérgio Moro, os presos queriam liberdade. A ministra Rosa Weber não deu. Diz que não houve nenhuma ilegalidade na prisão. E, no mesmo dia, a operação continuou, foram lá a Sertãozinho, que é a terra da Cana-de-Açúcar e tal, e pegaram mais um desse grupo. A mãe dele alega que ele apenas é amigo e tal, que já estava preocupado. Aliás, pegaram dois. Prenderam mais dois. De certo? Para saber mais. Por que fizeram isso? O que os move? É aquela coisa que a gente fica se perguntando daqueles fornecedores da espionagem, lá para aquele jornalista americano, o que os moveu? E por quê? Não precisa ter muita imaginação para saber disso. Enfim, foi um dia um dia bem estranho por aqui. E agora é o seguinte, esse texto aí do dinheirão nosso, dos nossos impostos para a campanha municipal, agora estão indo lá para o presidente para pedir para vetar. Ou seja, é mais uma, como aquela lei do abuso, que se entrega o tijolo quente, a batata quente nas mãos do presidente. E aí o presidente corre o risco de sofrer desgaste com os deputados que queriam isso. Está todo mundo querendo que se implante algo que foi abolido em 1º de janeiro, o tomar-lá-da-cá. E aí parece que fazem de propósito para o presidente ficar com um problema na mão, que tem que ser salomão numa hora dessas, na hora de vetar, ou seja, de recusar coisas que uma maioria no Congresso quis. Uma maioria, no caso, na Câmara dos Deputados. Enfim, estamos terminando a semana com tudo isso, né? Tomara que não venha mais. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. Obrigado.